Olá, Marina. Vamos lá destacar as informações da segurança pública para esta segunda-feira. Começamos falando sobre o policiamento ambiental. Através do grupamento da Brigada Militar aqui de Lagoa Vermelha, os policiais realizaram aí a formatura de 24 novos patrulheiros ambientais mirins na cidade de Tapejara. Os formandos são alunos do quarto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jocondo Canale, com sede na cidade de Tapejara. Os formandos recebem certificado de patrulheiro ambiental das mãos de autoridades presentes. Diversas lideranças regionais participaram da solenidade. Depois de dez encontros, os alunos participaram então da formatura e receberam o certificado, medalha e o chapéu, marcando aí o encerramento do programa e o início da formação dos alunos no programa Patrulheiro Ambiental Mirim. Estão aptos, a partir de agora, a auxiliar o Comando Ambiental da Brigada Militar na proteção e na preservação do meio ambiente. O policiamento ambiental, em parceria com o policiamento ostensivo da Brigada Militar de Lagoa Vermelha, realizaram ação de fiscalização e combate à caça ilegal na localidade de Boqueirão, na zona rural do município de Lagoa Vermelha. Os policiais deslocaram até a região após denúncias de caça ilegal. Os policiais acabaram fiscalizando três veículos, identificando dez pessoas e doze armas de fogo de diferentes calibres, todas com registro e guia de tráfego em dia. Porém, um dos indivíduos, homem de 70 anos de idade, estava portando na cintura um revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos, todos intactos, com registro vencido e sem possuir porte de arma de fogo. Diante dos fatos, houve a apreensão da arma e da munição e o homem acabou sendo detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Em Lagoa Vermelha, a principal informação na área da segurança pública das últimas horas diz respeito a um acidente de trânsito registrado na BR-285, onde três pessoas acabaram perdendo a vida. Na noite deste domingo, dia 30, a Polícia Rodoviária Federal registrou este grave acidente na BR-285. A colisão entre um veículo Santana com placas de Erestim e uma Pajero com placas de Lagoa Vermelha deixou três pessoas mortas. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite, na altura do quilômetro 196 da BR-285, nas proximidades do acesso ao bairro Pajé, em Lagoa Vermelha. O motorista do Santana, de 23 anos de idade, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Dois passageiros de 21 e 17 anos morreram no local do acidente. Um outro passageiro de 20 anos e uma passageira de 17 foram encaminhados ao hospital com lesões graves. O motorista da Pajero teve lesões leves. As três vítimas fatais, moradoras da cidade de Caseiros, foram identificadas como Cleiton Ramos, Luiz Felipe dos Passos Vieira e João Vitor dos Passos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelos órgãos de segurança pública. Destaques da segurança neste espaço, mais uma vez aqui no Boa Noite Cidade da Lagoa TV. A gente retorna amanhã com outras informações por aqui, lembrando que outros destaques estão disponíveis no site lagoaefm.com.br.